Olá, tudo bom? Hoje eu vou preparar para você uma receita fantástica de um jantar saudável, barato, econômico, que rende muito e lotado de bons ingredientes, com muitos nutrientes. Fica comigo até o final, que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Se você conhece alguém que busca mais receitas saudáveis, nutritivas e econômicas, compartilhe esse vídeo. Vamos juntos, eu e você, ampliar a nossa corrente do bem. O primeiro ingrediente dessa nossa receita é o repolho, eu estou usando aqui o repolho cru. Às vezes vocês me perguntam, é cru, cozido, está refogado? Não, peguei o repolho e só cortei mesmo em fatias fininhas. O repolho é muito interessante, gente, porque ele é lotado de fibra, lotado de água, então ele acaba que também tem muitos antioxidantes. Então ele é muito interessante para a nossa saúde e, como o repolho tem muita fibra, muita atividade de água, ele enche muito, não é? Ele consegue dar uma sensação de saciedade super grande. Eu também tenho aqui no canal outros vídeos falando de alimentos que dão muita saciedade, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se você não sabe o que é a descrição, aqui embaixo eu já estou falando, tem o nome do vídeo, com uma setinha para baixo, clica ali. Vai abrir uma aba com vários links de vídeos que eu já preparei antes, que eu acho que você vai gostar também, que são dessa mesma linha. Vou acrescentar também a cebola. A cebola está comprovado que quanto mais cebolhar a gente consome, melhor é a nossa imunidade. Então, além de que, gente, ela ajuda super a temperar, dá um sabor mais interessante ao nosso prato. Eu tenho aqui a cebolinha, que é dessa mesma família e entra, na verdade, por essa mesma questão de ajudar a temperar, dar mais sabor e melhorar a nossa imunidade. Enfim, fortalecer o nosso organismo. Vou colocar também o tomate, que é super rico em licopeno, e o licopeno é um potente antioxidante que ajuda muito, inclusive, a prevenir o aparecimento de vários tipos de câncer, inclusive o câncer de próstata, então para os homens é super interessante de consumir. Um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta caiena, se você quiser usar pimentinha calabresa, aquela em flocos, pode ser. Se você quiser usar pimenta do reino só, pode ser. Se você não quiser usar pimenta, pode ser. Só que quanto mais a gente conseguir colocar pimenta aqui, mais vai acelerar o metabolismo e vai favorecer o emagrecimento. Estou usando o orégano porque ele ajuda muito no suporte da boa digestão. Deixa eu dar uma misturadinha nisso aqui. A parte aqui do lado, eu vou pegar um ovinho, vou dar uma furadinha, só para ele dar uma quebradinha aqui, e já vou incorporar nesse nosso preparado. Mistura aqui um pouquinho. Vou acrescentar aqui agora o leite, parte do leite e vou acrescentar a farinha de aveia. A farinha de aveia é uma excelente alternativa para a gente consumir mais no dia a dia, porque ela tem muitas fibras, solúveis e insolúveis, ela tem a beta-glucana que naturalmente faz com que a gente consiga diminuir mais o colesterol. Então, é uma alternativa muito interessante, a farinha de trigo que muitas pessoas não querem consumir. Sem falar que dependendo da variedade de aveia que você comprar, se você observar no rótulo, talvez você consiga comprar até sem glúten. Para muitas pessoas, não é? É interessante por conta de restrição ao consumir o glúten, se tiver algum problema com relação à intolerância, enfim, doença celíaca. Então, se a aveia não tiver sido processada em máquinas que tenham sido processados alimentos à base de trigo, ela pode vir sem glúten também, então acaba aqui. Pode ser que, se for o seu caso, vale a pena você olhar essa informação aí no seu rótulo. Vamos terminar de acrescentar o leite aqui. Você vê que está formando tipo uma massa mesmo, não é? De torta salgada. E eu vou colocar aqui um pouquinho de azeite, mas não isso tudo que está aqui. Não se preocupe, os ingredientes estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo, está bom? Dei uma paradinha para botar a minha frigideira aqui em cima do nosso fogareiro e, enquanto ela vai esquentando, eu vou acrescentar o fermento à minha massinha aqui. Vai botando ele em chuvinha, assim, aos poucos, para não formar aquelas pelotas de fermento que vão deixar um gosto ruim na sua receita e essa receita não merece, porque ela realmente é maravilhosa, super saborosa. Prontinho. Tudo misturadinho, olha, para você ver o ponto que fica, é exatamente esse. Agora que minha frigideira já está quentinha, eu abro ela, eu dei uma leve untada nela aqui, com óleo de coco, você pode usar a gordura que você quiser aí na sua casa. E vamos colocar uma porção aqui, tampar e esperar ela cozinhar. E eu já volto na hora de virar para te mostrar como está ficando. Vou virar agora, mas para você ver como está ficando, olha, quando começar a ficar com umas bolinhas assim por cima, é porque já está praticamente cozido do outro lado, então a gente pode virar. Eu, por acaso, tenho essa minha panelinha, olha. Tcharam! Que maravilha! Vou deixar ali cozinhar mais um pouquinho. Eu tenho essa panelinha que eu consigo virar de um lado para o outro. Se você não estiver em casa, não tem problema nenhum. Então, usa uma frigideira, vai com uma tampa, que nem as nossas mães e vovóis faziam. Eu mesmo faço isso em casa, às vezes. E você vira sem problema nenhum. Você toma cuidado para não se queimar. Prontinho! Olha como ficou a minha torta de repolho cremoso na versão mais saudável. Dá para a gente fazer várias receitas super saudáveis com os legumes e verduras que a gente está acostumado no dia a dia, mas de uma forma diferente, né? Dessa forma fica muito mais apetitosa. Eu vi aqui que rendem três porções, estou com uma e tem a outra massa aqui para fazer mais uma. Porque fizeram o favor de comer, minha primeira leva, porque está tão gostoso e tão cheiroso que ninguém resiste. Vou mostrar para vocês como ficou por dentro, para mostrar que realmente fica bem macio e bem gostosinho. Olha só! Vou cortar um pedaço para vocês verem aqui como ela fica por dentro, porque eu sei que vocês ficam com essa curiosidade. Olha, gente! Super cremosa, super gostosa. Botei esse verdinho aqui para dar um chão, porque a gente também come com os olhos. Fica uma delícia! Sempre lembrando que você pode variar os recheios. Você pode fazer, na verdade, com um pouquinho de frango desfiado dentro, se você tiver sobrando, um pouquinho de atum. Se você quiser usar outros legumes, não sei, chuchu, brócolis, o que você tiver na sua casa, pode colocar aqui dentro, variando. Então, sempre se lembra que o mais importante é a gente variar a alimentação, consumir cada vez mais esses alimentos saudáveis, verduras, legumes, que são muito interessantes para a nossa boa saúde. Me conta aqui embaixo qual vai ser a versão que você vai fazer em casa, se vai ser exatamente assim igual a minha... Essa minha versão ficou com um paladar super bom e super econômica também, não é? Vou adorar ver o seu comentário aqui embaixo. Não esquece de ir lá na descrição. A descrição, se você não sabe, aqui embaixo tem o nome do vídeo, uma setinha, clica ali e vai abrir uma árvore para baixo, com vários links legais que eu vou botar para você. Compartilhe o vídeo com quem você sabe que vai se beneficiar dessa receita. Vamos juntos ver você ampliar essa corrente do bem. Se você é novo por aqui, mais uma vez, seja bem-vindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias, no que engorda, emagrece, benefícios dos alimentos, faço várias receitas, eu sei que você não vai querer perder. Agora eu vou provar a minha torta que está maravilhosa. Hum! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!